Oi, meus amores! Voltei! Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de skin care pra deixar você uma possível e provável vítima de feminicídio com a pele maravilhosa. Olha, depois de uma certa idade não é fácil ter a pele boa, viu? Dá uma tripla jornada de trabalho. Mas, ei, não foge desse debate. Sem covardia. Fica comigo até o fim. Vocês nem reparem a minha cara de sono, tô com o olho super inchado. Eu tô acordando ainda. Então, minha primeira dica de hoje é que eu gosto de deixar duas colheres no freezer da noite pro dia e de manhã eu passo devagarzinho na minha pálpebra pra desinchar o meu olho. Ai! Só cuidado pra não congelar o salário mínimo por dois anos, hein? Hum... Ah... O gigante acordou. Vocês sabem que eu tenho uma pele oleosa e com tendência à acne. Então, hoje eu vou experimentar esse sabonete novo. Diz aqui que ele é bem astringente e ele promete retirar todo o óleo que chegou nas praias do Nordeste. O plano de contingência não foi acionado nos primeiros 40 dias. E esse se tornou o maior desastre ambiental da costa brasileira. É, gente, não sei. Falaram que é novo. Mas é igual a todos os outros. Se eu tenho alguma ocasião especial no dia, se eu vou ter um date com um crush ou eu vou exaltar um torturador, eu me dou ao luxo de fazer uma máscara de argila. A argila que eu faço é essa aqui. Ela tem mais ou menos a textura da lama da barragem rompida de brumadinho. E deixa um rastro de impunidade e sofrimento. Aproveita que licença ambiental só atrapalha e espalha por igual. Confia, gente. Privatiza. Segue privatizando. E aí espera secar por mais ou menos um ano que você já consegue retomar valor no mercado. Vale, viu? Pra tirar a máscara das duas, uma. Ou você trabalha como juiz, prende o candidato que tá em primeiro lugar nas pesquisas e vira ministro do candidato que foi eleito. Ou você deita a cabeça na cuba da pia, joga bastante água pra tirar tudo. Pra evitar a sujeira, eu prefiro a segunda opção. Já volto. Vou pra Cuba. Próximo passo. Esse é o momento ideal pra sua pele receber as substâncias ativas dos próximos produtos. Eu amo esse sérum. Diz aqui na composição dele que ele tem 80% de ácido hialurônico, 20% de ácido ascórbico e 0% de verba destinada ao combate à violência contra a mulher. Uau! Esfrega um pouquinho a mão pra aquecer o produto e mira na cabecinha. Vitamina C. A vitamina C tem função antioxidante. Olha que linda essa cor. Eu tenho alguma ligação com laranja. E ela é ótima porque ela ajuda a bloquear a ação dos radicais livres. Mais fácil chamar de censura. Aí sim, com hein? Eu não bebo mais água porque ela tá super contaminada. Então eu, particularmente, fico bastante desidratada. Nesse caso, eu capricho no hidratante. Essa linha de cremes eu amo porque ela é bastante pesada. O mais leve pesa 7 arrobas. Como um quilombola que não serve nem pra procriar. Creme pros olhos. Essa área do rosto é bem sensível. Eu passo sempre creme nos olhos, senão minha pele embaixo do olho fica toda rachadinha. Pressiona bastante até ser absorvido. Protetor solar. Esse é o passo mais importante na nossa rotina de skincare. Tem um tipo de protetor que deixa a nossa pele branca logo quando a gente passa. Ó, esse truque é ótimo pra você sacar dinheiro no banco sem ser humilhado. É isso mesmo, gente. Tem que caprichar no protetor. A nossa pele jamais será vermelha. É isso. Pele pronta. Agora minha pele tá preparada pra receber todo o trabalho de base que praticamente só as igrejas evangélicas tão fazendo. E eu não vou entupir meus poros. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e se cuidem. Amanhã pode ser ainda pior. Tchau!